Salve! E aí, galerinha? Olha quem tá na piscina. Galera, a piscina tá cristalina. Dei uma limpada hoje. Ela já tava limpa já, na real. Ai, meu Deus! O Salvinho deu uma aspirada, porque a gente tá cuidando bem, tá calona. Sempre pôr no bastante cloro. Olha aqui! E hoje nós veio curtir. E eu vou testar o drone também, que eu mandei arrumar. Mandei arrumar o drone esses dias. Peraí que eu vou me molhar. Peraí que eu não consigo entrar assim. Até que enfim abriu sol, hein? A gente tá na piscina depois do quê? Sei lá uns... Desde o ano passado nós não entra mesmo na piscina? Entrou acho que uma vez. Aí tem tempo, hein? Tava só chovendo e fazendo frio. Ainda tá só chovendo, mas deu uma trégua esses dias. Aí eu achei que a piscininha tá sujando, porque nada. Uhuuu! Gostoso demais. Pô, acordei hoje com uma bolinha aqui, ó. Na boca. Estrela. Fazia tempo que não saiam essas bolinhas. E aí, galera. Acabamos o banho. Jogamos um cloro. A piscina tá cheiona. Tiramos a lona aqui pra dar um talentão, porque tava sujona já. Mas imaginou colocando ela na descida aqui, enchendo de sabão e descendo, mano. Deve ser da hora, hein? Olha o milho. Meu pai plantou milho e feijão esse ano. E esse ano choveu muito, né? Olha o tamanho que tá. Já vai começar a ter espiga pra cozinhar. E os feijão já tá saindo uns negocinhos. Coffin. 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 O que que tem aí? Presente! Fala! O que que é isso, Isa? Hã? É presente? É presente? Ai, meu Deus! Comprei um organizador de brinquedos, galera. Os brinquedos delas ficam tudo aqui no chão. E eu comprei também esse saco aqui. Muito, muito legal. Serve também pra roupa, sabe? Pra tudo no mercado. É, eu vou arrumar pra você. Só que dentro do saco, eu percebi que não fica legal. Porque aí ela joga tudo e coisa e coisa. Então, pra mim, não funcionou o saco, sabe? Mas aí eu comprei um organizador de brinquedos. Ele é bem legal. Parece que é fácil de montar. Tem várias cores. Eu comprei essas cores aqui, que combinam com o quarto dela. E ela tá toda animada. Vamos montar, Isa? Pra mostrar pra galera? Pra organizar seus brinquedos? Vamos achar a chave certa. Um que fica no chão? É? Um que fica no chão? Deixa aí, Isa. Vou pegar aqui pra você fazer isso. Eu vou ver aí. Tá filmando? Filma pra mamãe. Finalizou? Isso. Aperte o parafuso. Muito bom. Só não risca. Não, é no parafuso. Olha, minha ajudante. Aperta, Isa. Olha aí, galera, que legal que ficou. Aí a cestinha. Comprei também no Mercado Livre. Tudo no Mercado Livre vem o kit. Eu acho que é assim que põe, ó. Eu acho que é assim. Aí coloca o brinquedo. O organizador é lúdico. Que é do tamanho daqui. Fala, lúdico. Fala. Isso, acabou. O vovô vai papar. Vamos lá? Vai lá. Vai com o vovô, papá. A gente já vai papar. Aí o brinquedinho fica assim. Brinquedinho não. Organizador de brinquedo. Aí coloca os brinquedinhos. E aí fica fácil acesso pra ela. Vou organizar. E eu mostro pra vocês como ficou. Enquanto isso, a minha parafusadeira particular tá arrumando. Isso, filha. E aí E aí Aí, ficou assim agora. Ficou bem mais organizado e eu acho que realmente ficou melhor pra ela, né? Porque ela tem problema com tortura, com toque. Ó, a rede, normalmente a rede fica aqui, né? Aqui ficou mais espaçoso pra ela poder brincar. Ah, esse aqui da casinha. Ficou mais espaçoso pra ela brincar. Esse saco aqui, eu vou levar lá pra minha mãe, pra ela, se ela quiser usar, pra colocar os brinquedos lá na casa da minha mãe. Porque tem mais brinquedinho lá na casa da minha mãe. E tá meio bagunçado lá, fica meio jogado. Então, lá pra minha mãe eu acho que vai ser legal. Porque na minha mãe ela tem um jeito diferente de brincar. Lá ela cata, meus pais eles jogam todos os brinquedos no chão e ela brinca, bagunça, tá? Aqui não. Aqui ela vem, ela escolhe o que ela quer. Eu não sei, ela age diferente. Lá na minha mãe e aqui. Talvez, não sei. Então, aqui eu deixei mais organizado. Aqui são os brinquedos que ela não brinca tanto. Menos esses dois, que ela gosta. Essas aqui porque eu comprei quando ela era menorzinha, de morder, sabe? Então, essa aqui não brinca tanto. Esses também, que são brinquedos mais de morder. Por enquanto, tá aqui. Depois que ela não brincar mais, eu vou limpar, higienizar e guardar por um tempo. Porque vai que vem outro baby, aí a gente tem brinquedinho. Se não, vou doar, né? Daqui uns anos, né? Tipo assim, na hora que a gente desistir mesmo disso, não vai ter o segundo baby. Aqui são coisinhas, os livrinhos dela, a naninha que ela brinca. As coisinhas de banho. Aqui tá a bolsinha dela, que ela ganhou do Natal. Aqui tem uns brinquedinhos de banho, que eu tirei do banheiro. Vou explicar o motivo. E essa daqui, a bolsinha. As coisas de médico, uns brinquedinhos, a guitarrinha dela, as coisas que ela gosta. As bonecas e as coisas de comida, que são os últimos brinquedinhos agora que ela ganhou de Natal. Que é os brinquedinhos que ela mais tá brincando, assim, que ela curte. Então, ela vai ter a opção de vir aqui e escolher o que ela quer brincar. Então, é bem lúdico, assim. É bem facilitador pra criança. Então, vai ser muito legal. E ela vai entender também a organização dos brinquedos. Isso vai estimular também, quem sabe aí, de ser uma pessoa organizada. Igual a mãe, obrigada. Oremos. Esses brinquedos aqui, eu já separei. Porque é brinquedinho de praia. Então, é umas coisinhas de praia. Pra gente brincar, que nós vamos pra praia. A gente vai pra praia, mês que vem. Não definimos ainda direito a data, mas se tudo der certo, vamos sim. E aí, eu já vou separar essa piscininha e algumas coisas. Porque pra ela não mexer, não bagunçar tudo. Depois também eu esqueço, porque a correria a gente acaba esquecendo. Então, eu já arrumei, já organizei. Nós vamos levar pra praia. Esse daqui, vou pôr aqui no cantinho. Pra ela poder brincar, que é a poltroninha dela. Aí, fica assim. E o pocotó, que eu vou pôr ali no canto, a hora que eu arrumar a rede. Então, o quartinho dela ficou assim, ó. Aí, quando a gente tira, a gente tira a rede e joga o tapetinho pra cá. E então, tem mais brinquedinho, porque ela dorme lá no nosso quarto. Então, é isso. Aqui, eu deixo uns brinquedinhos. E é isso, bem organizadinho. Eu adorei. Adorei. De verdade. Assim, conforme vai ficando, né, maiorzinha. Aí, compra um outro igual e coloca ali do lado. Tira a poltrona e vai ajustando. Mas eu achei muito, muito bacana esse brinquedinho aqui. Esse organizador de brinquedos, na verdade, né. Então, é isso. Gostou? Já arrumou a rede de bota no chão, não? Ah, mas é a ideia. Olha aí. Gostou da mãe da organização dos brinquedos? Fica fácil pra ela pegar. É. Fica bem fácil. Ela escolhe o que ela quer brincar. Olha lá. O banho. Ela gosta do banho. Aí, ela pega. Aí, ela senta aqui. E brinca. Ai, que bonitinha. Gostou, filha? Hã? Fala com a mamãe. Ai, vai dar banho. Vamos pegar o bonequinho pra você dar banho? Olha o bonequinho que você dá banho. Ela dá banho nesse boneco aqui, ó. Ah! Dá banho no boneco. Ó. Ó o chuveirinho pra você dar banho nele. Dá banho nele, filha. Isso. Ela gosta de encaixar as coisas. Olha lá. É o chuveirinho. Dá banho nele. Quebrou, quebrou. Agora, ela nem consegue arrumar. Ó. Ela sabe que é ali. Bichinha esperta. Opa, saiu. Olha. O que eu falei pra vocês do banho? A Isa abandonou. Abandonou. Evoluímos. Evoluímos. Ela saiu da banheira e agora tá tomando banho no box comigo. Por sinal, eu vou dar banho nela agora. Então, ela ficou na banheira um ano e seis meses. Por... Acho que a partir de um ano. Depois que ela começou a andar, eu já poderia ter tirado ela do box. Mas foi capricho? Desleixo? Não sei. Foi opção minha. E... Sei lá. Mais cômodo pra mim ali na banheira. Tava acostumada com a rotina. Agora que ela entendeu que tem um chuveiro, ela gosta de brincar com chuveirinho. Então, é um atrativo a mais o banho, roupão. Ela tem um roupão também pequenininho. Ela ganhou. Então, ela curte essa rotina do banho. De tomar banho no chuveirinho, brincar e depois colocar o roupão. Sair correndo molhado pela casa. Então, isso foi bacana. Então, isso foi uma evolução também positiva da Isa. Vamos tomar banho? Quer tomar banho também? Hum? Já tá dando banho? Não, eu não. Já tá dando banho? Galera, a Elaine está com a boquinha adormecendo. Adormeceu um pouco. Mas eu já tô sentindo aqui. Qual que é o procedimento aí hoje? Galera, desde quando eu ganhei, quando eu tava com a Isa na barriga, eu tenho um dente pra arrumar. Como eu não podia tirar raio-x, blá, 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 blá. A gente alinhou. É uma Karen? É? Era uma Karen? É uma Karen. Você conhece o João? Drop. Olha, vamos já. Não, não, não. Vamos ver. É complicado. Galera, tudo indica que a Elaine vai desmaiar com ela. Cara a boca! Não vou, para. Ela já tá com o... Só por causa de um anestesiazinha do dentista, olha. Josi, crava na gengiva. Já ficou branca. Para, Nani, relaxe. Ó, ó. Ah, já foi. Ah, gostinha mágica da dor. Ah, já foi. Fala para o João, que tá tudo bem. Uhum. Tá tudo ok? Quero ver quando levantar, hein? Para. Galera, colamos para São Paulo hoje. Olha para mim. Dia de consulta na Josi. Desmaiou já? Não! Vamos. Fizemos um check-up geral e troquei o Invisalign também. Porque Invisalign é o alinhador, o... Como é? Invisalign é o... É alinhador... É o quê? Invisalign é alinhar o seu sorriso sem mudar a sua rotina. É isso. Tá branca, hein? Tá nada. Continua no bronze. Faz tudo positivo. Vamos lá. Tá tudo certo. A Elaine vai colocar dente de ouro hoje. Mulha desse tamanho, com medo de uma injeçãozinha, faz tatuagem e não desmaia. É! É! No pé ainda, que dá demais. Hoje temos um night, vale night, porque nós estamos em São Paulo, galera. A gente chegou aqui a 4h30. Até a Elaine acabar aí, porque eu fui atendido primeiro, o meu demorou um pouco. O meu só demorou duas horas. E aí, vamos jantar em São Paulo, meu? Cara, eu tô com a anestesia, tô com a boca torta. Ah, mas até lá... Nossa, que trágicas. A gente pode jantar, pode ir num... Ah, jantar um sushi. Sushizinho? É isso aí, galera. Invisalign é alinhar o seu sorriso sem mudar a sua rotina. Vem pra cá, na Josi. Você vai encontrar os melhores aparelhos. E você sorria e não aparece. Olha o tanto de clientes que tem. Tudo isso aqui azul são caixinhas. E a gente tá falando da melhor dentista. A Josi tem vários reconhecimentos da Invisalign. Tudo isso são troféios de premiações. Mas, olha lá, Josi Gardeia, por ter atingido o selo de Top Doctor. Então não é qualquer doutora que vai mexer nos seus marfins. É a Josi Gardeia Furlan. Um consultório totalmente moderno e clean, usando móveis totalmente de dentes recicláveis. Olha só. Vai dar uma risada. Não, tá normal ainda. Tá normal. Vai ser daqui a pouco que começa. É isso aí. Visalign. Alinhar o seu sorriso sem mudar a sua rotina. Vem pra cá. Galera, colamos aqui na loja de... Bagulho de esporte. A Isa tá fazendo a festa, rapaziada. Eu vim aqui em Campinas, na oficina. Eu vim na do Shopping Iguatemi. Aí aqui perto tem a loja de esporte. Aí a gente veio dar um rolé. Meu Deus, gente. Tá perdida, galera. Em breve, você aqui, ó. Fazendo balé. Nossa. Eu amava isso. Sabe coisa bambolê, Isa? Olha o papai, como é fenomenal. É difícil, né? Tem um pra ela. Nossa. Você lembra disso. Olha lá, ela pegou. Ela pegou, ela pegou, ela pegou. Você sabe fazer isso, amor? Ela pegou, ela pegou. Eita. Você viu aquilo de pular? É, cara. Nossa, meu sonho era ter um desse. Lembra que tinha um cara muito famoso? Meu sonho era ter um desse, cara. Não aguenta não, hein? Isa, cuidado. Você sabe cuidar, amor? Cara, não faz tempo que eu não fazia quando eu era criança. Ah, vai lá. Bambolê. Vem na pegada do bambolê, 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 bambolê. Vai. Ixi. É mó difícil, cara. Ó. Ah, Isa, Eliana. Vai, Isa. Ó, mamãe. Faz, Isa. Faz você. Tem um do seu tamanho, vai. Olha lá, mãe. A Isa sabe, quer ver? Vai, Isa, faz. Ajuda ela, mãe. Vai. Um, dois, três. E vai. Um, dois, três. E vai. Vai, Isa. Faz. Faz. Não é você que gira, é o bambolê, ó. Vai, Isa, vai, vai. Vai e gira pra você, vai. Nossa, ela tá conseguindo. Vai. Segura. Galera, a gente tá vendo uns jogos aqui pra gente deixar lá na chácara quando tiver os churras. Um a gente já adquiriu, já testamos e passamos no teste, né não, João? Gente, isso aqui é muito bom, cara. E agora o João... João tá vendo um negócio desse. Mas isso aqui é perigoso, galera, se acertar. É, eu também acho. Mas é legal, hein? É bacana. Pequenininha, vem aqui, Isabela. Isa, vem com a mamãe. Gente, ninguém segura essa menina. Vem aqui, mamãe, vem. Precisa educar modos a ela. Bebê, ela foi ali. Não, pode deixar. Vem, Isa. Papai, você tem que comprar um pingue-pongue também. Olha que legal, o que é isso? É o que, filha? É, brum, brum, nem sei o que é isso. Ah, eu sei. Ah, é aquilo ali, ó. É aquele trem ali, ó. Que você põe aquilo ali no chão. E põe um negócio assim, ó. Umas stretchzinhas. Ah, isso é bacana. Ai, meu Deus. Meu Deus, você estava aí. Atrás do papai. Papai não viu. Esse é legal. Ah, bacana, hein. Vamos levar e jogar hoje em casa? Vamos. Esse aqui está adquirido. Gostei. R$70,00. Opa, desculpa. O que é isso aqui que estava ali no chão? O que é essa peteca aqui? Ah, isso aqui é da raquete. Cadê a peteca? Cadê a peteca? Aí, ó. Tem as raquetes. Vamos brincar aí para você ver. Cadê a peteca? Está ali, ó. Vem aqui, Isa. Ah, eu quero uma rosa. Gostei delas, hein. Vem cá, Isa. Vamos lá brincar com a mamãe. Esse é o quê, filha? Faz o quê? Papá. Papá, papá. Mata mosquito? Eita, como que o mosquito faz? Mata para a gente ver. Faz. Isso, matando mosquito. Vamos lá em casa. Olha lá o papai lá esperando nós. Tó a sua raquete. Vamos lá. Vamos lá. Rosa. Rosa igual a Isa. Olha que coisa linda. Ela acha que é igual de casa. Deixa eu ver. Ah, peguei uma rosa para a Isa. Vai. Manda a bala. Mano, é muito desperdenado. Vai. Ai, cara. Adorei. Nossa, vamos jogar. Vamos. Uma praia. Não, nem em casa. Nós lá no quintal. Vamos lá. Vamos lá. Acabou de comprar o ovos arrasado. Vai. Que massa. Vai, filho. Taca pro papai. Vai. O que você viu? Você viu? Só pega aqui o meu. Vamos ver quanto custa? R$150. Olha o patinete da Isa. Está fazendo a festa nessa loja. Cara, ela vai chegar em casa? Não, ela não dormiu a tarde. Ela já vai dormir. Ela já está meia vida já com o olhinho. Quando chegar a hora da baixa, hein? Nossa, é verdade. Ela já está com o zoinho murcho. Tadinha. Bibi, ela está fazendo. Bibi. Vem aqui para a mamãe filmar você. Bibi. 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 Olha lá o zoinho vermelho. Ô, pai. Vamos embora, tadinha. Partida emocionante aqui de peteca. Galera, a gente foi naquela loja de esportes. A gente comprou uma peteca. Que é tipo de maciazinha, assim, ó. É meio que profissional. Tinha uma profissional e essa aqui que era para iniciar. Mano, é muito divertido. E a gente também pegou aqueles bagulhos. É tipo as duas raquetinhas. Só que a Isa não deixa nós jogá-la. Ó, já pediu. Aí tem que dar para ela. Aí a Eliane fica brincando. É aquela os dois. É outro. E a Eliane está brincando de peteca, mano. É muito da hora. Vai, mãe. Para lá. Fiquei uma caloria, hein? Joguinho de peteca. Busca. Você desloca o braço? A Eliane quase está de cara agora. Olha, vai para esses dias. Vai ser da hora. Nossa. Boa culpa. Meu, é eletrizante. Né, Isa? Joga para a galera ver isso aí. Como que é isso aí? Não, não joga raquete. Tem que jogar com a bolinha. Mano, o bagulho queima uma caloria, viu? Dá aí para o papai. Dá essa para o papai. A gente vai levar tudo para a praia. E eu vou deixar na chacra. O dia 11 vai ter o aniversário do meu pai. Eu vou deixar tudo lá para nós jogar. Tem a peteca. Tem esse de raquete. Tem esse aqui de ponta também. Que é legal para caramba. Mano, as últimas que eu joguei. Se liga. No 50, no 40 e no 40. Acho que é a pontuação máxima. Aí é legal. Porque aqui não tem muito lugar para pôr. Mas eu coloquei aqui agora. Desce daí, filha. Aí aqui também é legal. É que você arranca. Mais uma. Cinco. Oixe, esse... Está no meio. Tem que ver para que lado está, tá ligado? É. Tem 20. Eita, cai e quebrou. É o último. Nossa, que horrível. Isso é ruim. Você ia ligar a câmera. Eu estava lá o B. Mano, pensa nos joguinhos divertidos, velho. Paduto. Vai, deixa eu ver agora. Espera aí, vamos ver, vamos ver. Olha, isso aqui, a bolinha está mais para o 20. Então, fez 20, 25, 30 pontos, amor. 30? Vamos ver a Elayne, hein? Vamos ver a mamãe jogando. Olha. Oh! Oh! A Elayne humilhou. 40. Tira aí, velho. 40, 60 e 5. Yes! Agora, Isa. Vai, Isa. Joga uma lá para nós ver. Joga aqui, filho. Joga aqui, ó. Joga lá, vai. Uia, quase. Vai, outra, outra. Vai. Vai, joga lá. Vai, joga mais uma lá. Na mão da mãe, na mão da mãe. Mãe, imagina, acerta a 50. Vai, joga. Uia, vai mais uma. Joga mais alta assim, filho. Joga a Mirana aqui, ó. Aqui em cima. Isso! Oh! De novo. Ah! Toca aqui. Uh! Acabou. Acabou. Vai, Isa. Pega aí pro pai. De longe, hein? Uou! Eita! Uou! Que da hora. Você comprou mais bolinha, né? Tem. A gente comprou mais seis, eu acho. Laranja e três amarelas, tá ligado? Aham. Tipo equipe, né? É, dá pra deixar brincar em três. É. E o Maia que a gente comprou, foi isso, né? Esses três? Foi, foi. Ah, e tem a boia. Eu comprei, galera, pra piscina. Ah, é a boia, você comprou. Quando a gente foi na... A gente foi nos eventos da chácara, se liga. A gente comprou isso aqui, ó. Isso é legal, hein? É tipo um... Pra jogar na piscina. É tipo um... Pra jogar na piscina. É um bola aquático. É os golzinho, tá ligado? Aí eu comprei a bombinha pra encher também. Ela fica boiando. E aí a gente faz timinho e joga. É. É legal pra caramba. Olha, Isa, a bolinha. Lembra que você ficou brincando lá? Eita, já jogou a outra. Vem, eu te ajudo a descer. Você brinca com a bolinha aqui, vem. Ó, faz do jeito que a mamãe te ensinou. Senta e desce de bumbum. Isso. Dá a bolinha pra ela brincar com nós aqui na grama. Vamos brincar de peteca de novo. Galera, suei até o bigode. Cara, gostei de jogar peteca e aquela raquete. Jogar todo dia não é queirar umas calorias, hein? Aí, galera, tentar jogar o de raquetinha pra vocês verem. É mais difícil. Isso aqui tem que treinar mais, porque é mais difícil. Pai, vamos jogar aqui. Treinando aqui, vamos bater. Boa! Nossa! Foi bom, hein? Vai, vai, vai. Joga com a mamãe. Vai, vamos pegar o papai. Ah, botando a raquete. Meu irmão, é uma daria que eu pego aqui, né? Vai, pimp. Quando você acerta, né? Cansa, hein? Segura na mamãe, segura forte. Dá um palmo, papai. Vai! Vai! Galera, hoje nós nos despedimos da nossa máquina que nos acompanhou. Quantos anos, Mar? Dez, né? Dez anos. Começou lá na Ponto São João. Bem, nos vídeos de 2014, 15. Ela durou dez anos lavando nossas roupas cuecas, fichas. Só que a gente já mandou arrumar ela... Não, dez, não. Pera lá, nós casou em 2013, né? É mais, né? É nove, nove. Nove anos. Mano, nove anos demais. Mano, o cara que tentou consertar ela, falou que... Ai, tic-tac. Tic-tac. A relógio. O cara falou que ela tá fazendo hora extra faz quatro, cinco anos já. Tic-tac. O que que é isso? Ai, ela tá querendo atenção, gente. É. É um tic-tac, galera. O relógio faz como, filha? Como o relógio faz? Mostra pra gente o que você quer. E esse, como faz, filha? Como que é? Papai. É tão bonitinho. Tão gostoso, né? É. O que que é? Você quer ver lá de cima? Mostra pra galera. Como faz o barulho, filha, do relógio? Como que é? Tic-tac. Tic-tac. E aí, galera, chegou ao fim. A gente já mandou arrumar, mas, mano... Dessa última vez, o cara não sabia o que era. Ele falou que podia ser painel. O painel era R$800. Pô, aí compensou comprar uma nova, porque eu já tava gastando mais do que o... Do que o... Quase uma nova. Aí ele vai mostrar pra vocês a nova máquina. Vem com ele. A nova máquina da família MMV. Olha que lindo. Você não repara na bagunça. Olha. Essa aqui é cabulosa, hein? Nossa, querida, a máquina. Comprei de 16 quilos, galera. Aquela lá é 11 quilos. Essa aqui é 16, porque aí essa daqui dá pra lavar tranquilamente os nossos cobertores, edredom e tal, não sei o que. Aquela lá ainda ficava um pouco apertada. Dentro. Não, dentro não. Tem ela. Não pode ir dentro do tanque. Tá molhado. Tá bom? É. Vamos, ó. Vamos apresentar a máquina pra galera? Vamos falar da máquina. Não. Ela é o mesmo estilo daquela nossa, galera. Botãozinho no meio, só que 10 anos mais nova, né? Melhor, né? E maior. Então ela tem mais tecnologia. Ela tem mais função aí. Como a Eleni falou, ela é um brutamonte. Lava edredom e tudo. Tá aí. Nova máquina de lavar roupa. Eu peguei um amor, né? Um amor. Tipo assim, sei lá, um afeto, não sei a palavra. Pela essa máquina, cara. Porque ela nos acompanha todo tempo. Da Pão de São João foi pro apartamento. Da Pão de São João foi pro apartamento. Da Pão de São João foi pra outra casa. Da outra casa a gente veio pra cá. E durou muito, cara. E a gente não sabe o que vai fazer, porque ela tá quebrada. A gente vai deixar... Acho que eu cheguei até a pensar em consertar. E depois tentar vender, só que não tem preço. O conserto sai o mesmo valor do preço de tempo. É uns 800 conto pra arrumar. Quem quiser, tá aí, ó. Quem quiser ficar. Só pegar. Não, não. Não, não é o exemplo. Eu vou fazer isso. Não. 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 Não.